Chega tarde, café da manhã, o ouro e a prata, o pescoço arrasta Vai achando que é filho do wake, mas lucrei com você e comprei um sonata Quando chega no final do mês, já saiu na TV que os bancos faliu Sei que não sou todo poderoso, minhas plantas do banco é fora do Brasil De carro, Ferrari importada, vem correndo que o ronco te arrasta No capo tem desenho de shake e as portas são tudo de ouro e de prata É luxura que elas tão querendo, é luxura que elas vão ter Quando passo de R1, todas ficam louca querendo viver Vem comigo, vem que hoje tem, na praia de Malibu, vamos pra Vegas também Vem comigo, vem que hoje tem, na praia de Malibu, vamos pra Vegas também Então, vem Chega tarde, café da manhã, o ouro e a prata, o pescoço arrasta Vai achando que é filho do wake, mas lucrei com você e comprei um sonata Quando chega no final do mês, já saiu na TV que os bancos faliu Sei que não sou todo poderoso, minhas plantas do banco é fora do Brasil De carro, Ferrari importada, vem correndo que o ronco te arrasta No capo tem desenho de shake e as portas são tudo de ouro e de prata É luxura que elas tão querendo, é luxura que elas vão ter Quando passo de R1, todas ficam louca querendo viver Vem comigo, vem que hoje tem, na praia de Malibu, vamos pra Vegas também Vem, vem comigo, vem que hoje tem, na praia de Malibu, vamos pra Vegas também Então, vem Vem, 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 vem